Olha, não vou nem te dar o conselho, quem vai te dar é o Geninho, vai Geninho, fala. Invite sua planta para contato arroba necplanejados.com.br Muito bem, Geninho, é mesmo, para enviar o e-mail agora, aliás, a planta agora para o nosso e-mail contato arroba necplanejados.com.br A festa aqui da INC, nesse final de semana, é especial para você, para você que quer comprar os seus móveis planejados. Quer ver? Todo mundo já tem a nossa promoção na ponta da língua, mas só vai para esse final de semana. Vem para cá, Jéssica, nossa projetista, tudo bem? Tudo bem. Vamos arrebentar, ó, seguinte, mandou a planta para o e-mail que o Geninho pediu, fechou a casa completa, comprou. Sabe o que você vai poder escolher? Entre três kits de presentes, pode levar para casa o kit número um, que é o kit cozinha que ganha. Cooktop, depurador e micro-ondas. Agora não quero o kit cozinha, quero o kit dormitório, o que ganha? Um colchão box casal e um colchão box solteiro. Agora não quero o kit cozinha, não quero o kit dormitório, quero o kit sala, o que ganha? Um lindo sofá retrato de três lugares. E cadê esse sofá? Olha ele aí, ó, chegando na tela para você, viu só? Todo mundo já sabe essa campanha tão especial, essa campanha linda mesmo. Agora, Vera, nossa projetista, venha para cá, porque eu estava com saudade de vocês, né? Fica aqui, do meu ladinho. Você está bem? Estou ótima. Essa campanha está arrebentando. Arrebentando geral. Agora só falta você de casa ver. Escolhe um ambiente, vai, para a gente dar de exemplo, só para dar água na boca do pessoal de casa. Olha só esse lindo home aqui. Olha esse home que bonito, gente. A gente usou aí vidro, madeira, olha o papel de parede também impecável, o detalhe do design da prateleira, os puxadores também e tudo isso a gente consegue deixar igualzinho ou até melhor na casa do cliente, né, Vera? Com certeza. Agora, recapitulando a promoção. Fechou casa completa nesse final de semana, só nesse final de semana, pode escolher o kit número 1, que é? Kit cozinha. Tudo bem. Depurador, cooktop e mais um microondas. Kit número 2, que é o kit dormitório. Cochão box casal e cochão box solteiro. E kit número 3 pode ser a sala? Nossa, o lindo sofá retrato, três lugares. Agora, gente, mais do que isso, mais do que te vender, te presentear, a gente quer que você venha para a loja, fechar o melhor negócio da sua vida, comprar na INC, que tem mais de 60 mil pessoas no Facebook, 100% dos clientes satisfeitos, não tem reclamação, pergunta para quem já comprou na INC e de verdade, vem, deixa a gente aqui, ó, realizar seu sonho nesse final de semana. Anota aí, ó, vai lá para a loja na Intalá, na Avenida Guarulhos 4362, o telefone de lá é o 286-3800 e aqui na Emílio Rivas 2156, telefone! 2451-1444. Vai comprar móveis planejados? Pode até pesquisar, mas uma garantia eu te dou, a gente faz muito melhor, certo? Com certeza. É CNC. PLANEJADOS PLANEJADOS Que a INC é 100% por você!